O cara entra no casamento com todas as obrigações tradicionais e sem nenhum direito. O cara não tem direito de possuir o corpo da mulher. O cara não tem direito de elevar a voz em casa. Ele vai tomar grito, tomar pau, e se elevar a voz, ele vai preso. Não existe na legislação atual. Se o cara obedecer a lei estrita atual, não vale mais a pena, inviabilizou. Deixa eu contar um negócio. Em janeiro, de vez em quando, eu abro uma formação para casais e atendo os alunos. E eu faço uma terapia conjunta. Rapaz, eu tive um aluno que foi morar na Suíça para você ver como as leis estão misândricas hoje em dia e o ódio contra o homem se tornou um sistema global. O cara foi morar na Suíça, casou com uma brasileira na Suíça. Tinha um casamento de 20 anos, duas filhas. Observe esse caso aqui, Saldanha. O cara com 20 anos de casado, duas filhas. A mulher começou a adulterar contra o cara na Suíça. Aí o cara fez o que todo homem que está sentindo o cheiro de adulterio faria. Ele botou rastreador no carro, contratou detetive. Olha o que aconteceu, velho. Segundo as leis da Suíça, adulterio não é crime. Agora você botar rastreador no carro e contratar detetive é um crime absurdo. A mulher colocou ele na justiça pedindo uma série de coisas. O cara teve que pagar uma fortuna porque colocou o rastreador no carro e ela que adulterou ficou de boa. não teve nada, nenhum... Mas aconteceu isso no Brasil? O gênero de Araraquara, a mulher que botou o vídeo na internet do cara enrabando o pai dela, como é o nome da mulher, está na cadeia. Inclusive está respondendo criminalmente por ter vazado as imagens. Você chega em casa, você chega em casa, seu marido está comendo seu pai. Não teve essa de Araraquara ou não? Ei, Saldanha, teve isso ou não? Aí na sua terra? O quê? Traiu, traiu. É isso. O marido e a mulher traiu com o pai. Quem cometeu o crime foi a mulher que espalhou que o marido comiu o pai, que botou as imagens dos dois e tomou o celular do cara e espalhou, imagina. Então, e... É absurdo, cara. Renato e Rafael, aproveitando esse gancho, a pergunta é o seguinte, com tanta lei feminista que tem hoje, que o cara não tem praticamente direito a nada, se o cara chegar em casa, a mulher estiver jogando bola com 15 caras ao mesmo tempo, se ele fala que ele está com ela, ela ainda pode processar ele e perder tudo. Vocês acham que hoje, eu provavelmente até sei a resposta que vocês vão dar, faz sentido o cara se arriscar entrar no relacionamento hoje em dia com todas essas leis, qual seria o melhor... E se faz sentido, qual é o melhor caminho para o cara não se dar mal? Principalmente ele, o Rafael que tem várias consultorias de casal, o Renato tem que a experiência dele... Vale a pena, pastor Rafael, casar na legislação, que não vale... Você não pode botar um localizador na mulher que você vai preso? Vale a pena casar num... Rapaz, eu acho que a gente não pode jamais ceder ao sistema, entendeu? O sistema sempre foi antibíblico, anticristão, antideus. Antimariu. A gente fica utilizando isso aí como parâmetro, para desistir do casamento, o sistema já ganhou, cara. Eu acho que a gente precisa encontrar meios de voltar ao casamento bíblico conforme os princípios da palavra de Deus. Porque o sistema hoje, se você for levar ao pé da letra, nem permite o casamento segundo a Bíblia, a Bíblia em toda a sua extensão. É ou não é? Eu acho que existem leis hoje que fazem com que o casamento bíblico, da forma como ele foi concebido pelo próprio Criador, é inviável. Não existe como. A legislação te proíbe de casar conforme a palavra de Deus. Agora, eu vou desistir por causa disso, o sistema já ganhou. Pelo menos é a minha opinião. O sistema é na verdade contra tudo. Fala a sua opinião, Renato. Você acha que vale a pena casar hoje em dia com o Simão de Leite? Embora você seja casado. Tem um vídeo do professor Olavo falando que se você tentar mudar o sistema, você tem que ser um escravo dele, né? Você tem que criar o seu próprio sistema. Se essa sociedade está doente, o que os donos do mundo querem, o que a engenharia social quer, exatamente que você não tenha filhos, é que você seja um comedor de boneca, um pedófilo, qualquer merda, um sodomita, não é isso que eles querem? Que você se mate, que você aborte todos os seus filhos, não é isso? Se não, só seja a jacolha, só seja a sodomita, você não produza nenhum filho. Se você fizer alguma coisa dentro de uma pepeca que você aborte, não é isso que eles querem? Eu não vou ceder essa vitória. Eles não vão tirar um centavo de mim e se eles tiverem que matar a minha família, eles vão ter que matar bastante gente. Meus pais podem morrer, mas a honra de minha família não vai morrer, não é isso? É, só que existem, não estou dizendo para você pegar uma mulher no brega e casar, não é isso? Dizer que casar vale a pena não significa dizer que qualquer casamento vale a pena, né? Você tem que, o americano, inclusive diz isso muito, né? Takes a village to raise a child. Eu fui, inclusive, lá no programa do cara que ele falou de minha mulher, que ele gostou do comentário de minha mulher. Ele disse, eu queria que minha mulher dissesse isso. Eu perguntei, você está levando sua mulher para frequentar que denominação? Pois é. Ah, nenhuma. E tem outra coisa, né, Renato? Eu acho que muitos redpill falham nisso. Eu vejo alguns redpill falando que nenhuma mulher presta, que toda mulher é vagabunda. Rapaz, essa generalização, para mim, é um erro grotesco, porque um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, sempre foram raros. A verdade é essa. Você achar uma mulher decente, uma mulher para casar, uma mulher que seja uma matriarca de verdade, ou pelo menos que tenha um potencial para se tornar... Não é para a maioria. Não é. Rapaz, a própria Bíblia diz, né, Provérbos 31, diz que uma mulher virtuosa é como os rubis. Quem a achará? O seu valor é sede de muitas pérolas. Quer dizer, desde os tempos de Salomão, há 2.500 anos atrás, velho, você achar uma mulher decente já era difícil. Imagine hoje, com essa criação que as mulheres estão tendo, sem nenhum tipo de referência, sem nenhum tipo de disciplina, com um sistema que empurra ela para o infância, para a prostituição, para a vagabundagem. É cada vez mais difícil, mais raro, empeneirável. O Instagram é prostituição? O Instagram é soft porn, o tempo inteiro mostrando imagens, propostas. Uma mulher que tem 10 mil seguidores, bicho, é centenas de propostas indecentes. O senhor já pesquisou um negócio chamado Yachting? Yachting? Não. É uma modalidade de prostituição que a mulher fica à disposição para ficar no Yachting dos caras e tal, recebendo fixos, independente do número de clientes. E a maioria dessas grandes atrizes, âncoras de televisão, tudo vem desse esquema do Yachting. É isso. Vale a pena casar? Se você tiver o chamado divino, se tiver a grande oportunidade de achar uma pessoa decente, sim. Agora, tem condições específicas para isso. Você não vai ser o otário que vai pagar a faculdade, que vai pagar tudo a mulher sem nenhuma garantia, pegar uma mulher sem origem, isso tem que ver qual a família dessa mulher, essa mulher vem de onde, quais são os valores dessa mulher e quais são as motivações que você vai colocar nesse contrato. E nem a mulher sabe, hoje em dia... Isso aí nunca vai ser, nunca vai mitigar 100% do risco, né? Sempre vai ter o risco 100% não. Mas você vai fazer não valer a pena. Você vai fazer não valer a pena. Ela vai se arrepender amargamente se ela fizer isso. Minha mulher sabe que eu não tenho carro, que eu não tenho casa, que meu saldo no banco é negativo, ela vai conseguir tomar o quê de mim? Nada. Vai tomar nada. Quem tem que ter carro é mulher, né? Quem tem que ter carro é mulher, né? Nesse direito, nesse sistema jurídico, se o cara quiser se impor como homem, ele não pode ter nada que possa ser tomado por filho afetivo, como é o nome namorada dizendo que é amante, que ele tem que estar fora desse sistema. Se o patrimônio e a renda do cara estiver toda dentro do sistema, o cara está pedindo para ser vítima, né? Tem que estar tudo em Bitcoin, pô, para não ter contra dele. Olha lá aí, ó. Pode ser, stable dólares, stable reais, dólares sintéticos, pode ser um monte de coisa na nuvem. Inclusive, vão ter ações, debêntures, vai ter sintético de tudo lastreado em Bitcoin em poucos anos. O cara vai poder ter os mesmos ativos que ele tem no mundo real, só que vai ser uma senha na cabeça dele. Nenhum juiz vai ter como tomar dele e se der em pau ele morrer, vai para o fundo do mar, exatamente. Morre com ele, pô. Não tem como fazer chantagem, não tem como vir afetivo, porra. Ou o cara bota as informações no e-mail em um PDF criptografado que vai para 5 ou 10 amigos dele, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Eu tenho mensagens automáticas de 6, 9, 12, 18, 24. Inclusive, eu recomendo os senhores fazerem isso. Vocês que têm filho pequeno, tem coisas que você não tem como dizer hoje a seu filho que você gostaria que ele ouvisse de você daqui a 10 ou 20 anos se você tivesse morrido, não é isso? Escreve uma carta para seu filho. A primeira aula do professor Olavo é o necrológio, você escrever o que você gostaria de escrever em sua morte. Isso é muito mais do que isso, porque o necrológio é uma mensagem pública. Qualquer e-mail que você tenha, Yahoo, com o meu nome, Gmail, Hotmail, tem lá, inactivation settings, em configuração de natividade, você chega lá, e-mail automático de natividade. Você pode, inclusive, dar à sua mulher ou ao seu irmão a senha do e-mail para ele ver o que tem ali no e-mail e você pode mandar mensagens pré-determinadas ali. Inclusive, uma mensagem para seu filho. Diz, olha meu filho, quando você fizer 10 anos, eu quero que você saiba isso assim, assim. Quando você fizer 15 anos, eu quero que você saiba isso do seu pai. Até para você dizer para a sua mulher, olha, eu devo X a não sei quem, não sei quem, tem que ser cobrado Y. Não é bom o cara ter um testamento em dia? Eu estou lhe dando uma dica de testamento zero custo, que vai disparar para quantas pessoas você quiser, não é isso? E se essa mensagem para você tivesse que ser uma coisa privada, você faz um PDF criptografado, manda um PDF criptografado e já entrega na mão a senha para as pessoas que vão receber. Diz, olha, se eu morrer, se eu entrar em inatividade 6, 9, 12 meses, você vai receber uma mensagem e a senha está aqui, não é isso? Agora, Renato, mesmo com esses cuidados que você pode tomar para proteger seu patrimônio, você sabe que se você não casar com a mulher virtuosa, ela vai te trair do mesmo jeito. Quem quer fazer coisa errada, faz, não é não? O cara que quer cometer, a mulher que quer cometer moralidade, ela vai dar um jeito de cometer. Ainda que seja desvantajoso, para ela financeiramente, né? Mas não foi nevo nenhum centavo. Água de morro abaixo, como é, Saldanha? Água de morro abaixo, fogo morro acima, não é? Não, mas aí que ele está falando o seguinte, se a mulher te trair, tem Bitcoin, alguma coisa assim, não tem juiz que tire um centavo seu, pô. Agora, deixa eu aproveitar aqui mais um gancho, a gente está falando de relacionamento, falando de mulher. Aí a pergunta para os dois aí é o seguinte, ó, por que hoje em dia, isso, ele falou do Redpill, até vou dar um adendo aí, que é o seguinte, a Redpill, a maioria dos caras, não todos, claro, são caras frustrados que foram feitos de trouxa na mão das mulheres, mas a gente sabe que para mim ainda tem muito homem pior do que a mulher. Eu acho que para cada uma mulher que não presta, tem 100 homens que não presta. Essa é a minha opinião. Aqui eu sou do Rio de Janeiro, aqui funciona assim. Agora é o seguinte, para os dois aí, por que, por que, embora eu acredito que é uma parte satânica nisso aí, por que que hoje em dia a mau ira dos homens não tem postura e comportamento de homem? Se você falar assim, olha, a mulher tem que ficar no lar, aquilo está lá na Bíblia. Eles falam que não, a mulher tem que trabalhar, fica 12 horas servindo um patrão, macho botando o dedo na cara, eles acham isso normal. Por que hoje em dia é tão difícil? Homens, né, com postura de homem, com comportamento de homem, foco em ser homem. Não vale mais a pena. Porque não vale mais a pena. O cara entra no casamento com todas as obrigações tradicionais e sem nenhum direito. O cara não tem direito de possuir o corpo da mulher. O cara não tem direito de elevar a voz em casa. Ele vai tomar grito, tomar pau e se elevar a voz ele vai preso. Não existe, na legislação atual, se o cara obedecer a lei estrita atual, não vale mais a pena, inviabilizou. Só é possível o casamento quando você leva a capacidade de julgamento moral e legal dos seus bens, das suas obrigações pra uma comunidade de pessoas decentes que reconheçam a lei de Deus. Se você for viver segundo a lei dos homens, meu irmão, você vai se fuder. Me desculpe a expressão, mas é isso que vai acontecer. Se sua mulher não acredita, se você arranjar uma mulher que não reconheça o primeiro livro da Bíblia, se ela não reconhecer que Jesus é o Senhor e o Salvador dela, ela não sabe o que é um casamento. você não tem uma esposa. Você tem uma roommate, como é que eles chamam no código agora? Coabitante, não é isso? Você tem uma coabitante, você não tem uma esposa. Se a mulher não reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador, ela não é sua esposa porque ela não sabe o que é um casamento. alguém que não sabe o que é um casamento, isso é nulo. É o que a igreja católica reconhece como nulidade há dois mil anos. Uma pessoa que casou sem saber que casou é estar casada, isso não valeu, não é isso ou não? Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, aliás, na primeira carta, capítulo 4, ele fala sobre uma coisa que iria acontecer no fim dos tempos. Ele diz, Timóteo, no fim dos tempos, vão vir tempos penosos, tempos difíceis e as pessoas vão tentar proibir o casamento bíblico. Paulo escreveu isso há dois milênios atrás. Isso já está acontecendo hoje. O que a sociedade chama de casamento não tem nada a ver com o que a Bíblia chama. Eles têm tentado pulverizar cada vez mais essa coisa da união estável, relacionamento aberto. São engenharias sociais para os poucos e mitigando na cabeça das pessoas o que é um casamento de verdade.